A gente agora sim vai fazer essa entrevista e é claro que eu já vou perguntando aqui para o especialista no assunto se o toque, que eu também quero saber, tem cura. Bom dia. Bom dia, Carla. A todos vocês que nos acompanham, né? Meu muito bom dia. E boa notícia, né? O toque tem cura, sim. Ele tem tratamento, né? Então é muito importante que a gente esteja aqui conversando sobre isso para que as pessoas que possam, né, que identifiquem que tem algum sintoma ou algo que está um pouco fora da ordem, né, na saúde mental, possa procurar o tratamento. Caê, você estava ali assistindo o programa, sentadinho, e eu estava falando que o meu marido tem toque, né? E é interessante como eu percebi, eu comecei a identificar isso. Então, assim, eu sou uma mulher que comecei a trabalhar muito jovem e que praticamente passou uma vida inteira mais trabalhando do que dentro da própria casa. Então, eu sempre fui uma mulher de trabalhar fora de casa, né? Então, assim, nós mulheres temos que ter essa convicção de que nós podemos fazer o que a gente quiser. A gente pode trabalhar em casa, a gente pode trabalhar onde for, em qualquer profissão que seja, mas nós também temos o direito, sim, às escolhas na vida da gente de trabalhar como a gente quer ou de, por exemplo, não trabalhar em casa como uma dona de casa, por exemplo. A gente tem essa opção, né? Perfeito. Então, assim, eu sempre fui uma mulher que tive que trabalhar muito, mãe solo, para criar os meus dois filhos, né? Praticamente sozinha. Então, a minha vida inteira foi trabalhando. Então, eu nunca tive esse hábito de fazer coisas dentro de casa. Por quê? Porque a casa sempre foi o meu ambiente de aconchego, de chegar, de dormida, de comer. Então, é sempre uma passagem rápida, né? Eu digo assim, no dia a dia. Então, quando eu me casei com o Arthur, foi um baque muito grande para mim. Por quê? Porque o Arthur sempre foi muito organizadinho. Então, eu chegava já, sapato para um lado, sapato para o outro, roupa para um lado, brinco para um lado, maquiagem para o outro, faz uma comida que deixa tudo ali jogado na pia. E a gente tinha muitas discussões relacionadas a isso. E aí, eu comecei a perceber, nosso, o Arthur deve ter um toque, não é normal isso aqui. E foi na pandemia que eu comecei a compartilhar com as pessoas ele limpando a casa. Mas que, para mim, na verdade, já era habitual. Por quê? Porque eu tenho oito anos de casada. Então, ele sempre fez isso. Mas as pessoas não sabiam que ele fazia isso. Mas na pandemia, eu entendi também, porque a gente sabe que nós, influenciadores, que nós que trabalhamos com a mídia, a gente acaba servindo de espelho para outras pessoas. E eu percebi ali na pandemia que a gente estava vivendo aquele momento de incertezas que eu precisava quebrar, inclusive, algumas barreiras, alguns preconceitos que, infelizmente, essa sociedade machista, sexista, racista nos prega. E uma delas é de que as tarefas de dentro de casa devem ser executadas pelas mulheres. O que me deixa extremamente triste com esse tipo de sentimento. E eu comecei a perceber que, inclusive, algumas mulheres falavam assim, Ah, mas não é o Arthur que tem que limpar a casa. Quem tem que limpar a casa é você. Então, existe muito isso, essa questão do preconceito. Mas eu queria ali deixar claro para as pessoas que, dentro de uma casa, o homem e a mulher, as famílias, cada um tem que fazer a sua parte. Mas ali, por trás de tudo isso, existia uma coisa que era muito além. Transtorno obsessivo compulsível. O Arthur tem um toque de limpeza. Então, quando eu identifiquei isso, ele começou a fazer a mesma coisa que você fez. O tratamento psicológico que é o necessário. Eu queria que você dissesse para quem está em casa assistindo o nosso programa. Inclusive, casais, porque eu li uma matéria recente que muitos casamentos acabam exatamente por causa desses transtornos de ansiedade que tem o toque. TDAH também, porque o Arthur também tem TDAH. Então, assim, são muitos os transtornos e que a outra parte tem que entender muito para que os casamentos não sejam desfeitos, por exemplo. Perfeitamente. Carla, não apenas casamento, mas a pessoa com algum transtorno, ela vai ter a sua vida inteira afetada. Afetada. Trabalho. Amizades. Amizades. Relações, né? Familiares, casamento, até mesmo a vida acadêmica. Acadêmica. Então, é por isso... Ela vai sofrer búlia ali a vida toda, né? Sim, sim. Muitas vezes até ela não consegue alcançar os seus objetivos acadêmicos. Você falou aí no TDAH, muitas pessoas não conseguem terminar uma faculdade, uma pós. Com relação ao toque também, que é o tema específico, algumas pessoas estão tão aprisionadas em um transtorno que elas realmente passam a não ter uma vida normal, não é? Por exemplo, eu conheço pessoas, eu já ouvi falar pessoas que tinham toque e que muitas vezes elas precisavam conferir as portas e janelas de casa 50 vezes antes de sair. Roberto Carlos tem toque, né? E aí ele tem o toque de usar só o azul e o branco, né? O branco ali no máximo, mas ele tem um toque do azul. Sim, sim. E isso atrapalha, limita muito, porque imagina uma pessoa que ela tem o horário para chegar do trabalho ou até na faculdade e aí ela precisa estar na casa dela conferindo, limpando as mãos ou conferindo o porte e janela, ela vai se atrasar, né? Ela não vai conseguir sair de casa ou então ela está lá no trabalho, na academia, na faculdade e ela está com o pensamento na casa. Será que minha casa está pegando fogo? Será que está acontecendo alguma coisa na minha casa? Eu deixei a porta trancada ou destrancada? Então isso limita muito a vida de quem tem um transtorno. Porque na verdade quem tem um transtorno, uma das características é a presença das obsessões, né? Perfeitamente. O transtorno obsessivo compulsivo, ele vai atuar em duas vertentes. Ele afeta a pessoa com duas linhas de frente. A obsessão e a compulsão. O que é a obsessão? A obsessão é aquele pensamento repetitivo, um pensamento intrusivo, ou seja, a pessoa ela não para para pensar sobre, ele chega, ele invade a mente da pessoa e ele vai se repetir. E geralmente esse pensamento, essa obsessão, ela vai trazer muito sofrimento, muita angústia, muita ansiedade na pessoa. Então ela começa a ter pensamentos que ela vai morrer, ou alguém na casa dela vai morrer, ou ela vai se contaminar, ou vai acontecer uma tragédia. E aí ela vai ficando cheia de ansiedade, de angústia, e aí vem a compulsão, que é o quê? É o comportamento, é a ação que ela vai ter para neutralizar aquela obsessão. E aí ela pode ter diferentes ações e que podem ser interpretadas por outras pessoas de formas diferenciadas. E isso é algo realmente que é muito sério, né? Então assim, eu falei de uma questão pessoal minha, porque eu sou casada com uma pessoa que tem TOC, que tem TDAH, e eu sei exatamente todas essas coisas que vêm, que advêm disso, desses transtornos. Então a gente tem que ter uma excelente compreensão do outro lado, quem convive com, e não só dentro de um casamento, mas você imagina uma criança, né? Dentro de uma casa onde os pais não percebem, e tem aquele convívio ali diário, e não conseguem perceber aquilo. Você, por exemplo, Moisés, falou que sofria muito. Sim, eu tenho dificuldade até em identificar meus padrões e poder ajustar isso na minha rotina para otimizar o máximo possível. Aí você imagina o quanto é difícil para quem tem isso conviver com outras pessoas, porque ali as outras pessoas não conseguem entender que você não tem como não fazer isso porque é seu. Então é muito difícil essa compreensão. Então assim, quando eu falo disso, eu digo também uma palavra que eu sempre uso no programa. As pessoas precisam ter mais empatia umas pelas outras, né? Sim, perfeitamente. Até porque, como eu falei, vai afetar as relações daquela pessoa, né? Então, a pessoa que tem toque, ela tem um sofrimento muito grande e muitas vezes ela não procura o tratamento porque ela tem vergonha. Vergonha. Porque, imagina, a pessoa tem que lavar as mãos 50 vezes antes de sair de casa, ou conferir, ou então vários outros tipos de toque, e aquela pessoa vai ter vergonha de expor aquilo para outras pessoas, né? Ela vai ficar constrangida, né? E muitas vezes ela acaba se aprisionando naquilo, não querendo procurar o tratamento porque ela acha que aquilo é algo muito esquisito, muito estranho, né? Muito estranho. Inclusive, tem algumas perguntas aqui para você, Carl. Caio, vamos ver aqui. Vamos lá. Quem sofre de transtorno obsessivo compulsivo sabe que os comportamentos são anormais? Sim, sim, muitas vezes eles têm a consciência, porém, é como você estava falando, ele não consegue controlar, né? Então, muitas vezes a pessoa que tem toque, né? Ela tem muitas vezes uma consciência de que aquilo está errado, aquilo não vai levar ela a lugar nenhum. Mas ela não consegue controlar tanto a obsessão, né? O pensamento vem, ela não consegue controlar aquele pensamento, como também a compulsão, né? Ela fica naquela, eu quero me livrar desse pensamento, então eu tenho que fazer essa ação específica, né? Ela sabe que aquilo não traz nenhum sucesso na vida dela, não traz nada de bom para ela, mas ela quer ser livrada da ansiedade. E é muito difícil, realmente, então a compreensão é essencial para quem convive com as pessoas que têm o toque, o TDAH, depressão, ansiedade, né? Enfim, mais perguntas, Aline? Coloca aí para a gente. Qual a diferença entre os sintomas do toque e uma mania? Perfeito. Essa pergunta, ela é maravilhosa, até porque é aí que a gente vai distinguir se a pessoa tem um transtorno ou não. Porque, assim, manias, qualquer um de nós podemos ter, né? Então, às vezes, eu tenho a mania de colocar sempre as mesmas cores na minha almofada, no meu sofá, os mesmos quadros, eu acho bonito aquele jarro naquele lugar específico, enfim, né? É uma mania que cada um de nós podemos ter. Agora, o toque, ele já é algo muito mais sério do que isso, não é apenas uma mania que a pessoa tem. E uma das coisas que a gente vai diferenciar exatamente o toque e a mania é o quanto essa pessoa sofre, né? Qual o grau de sofrimento que essa pessoa está experimentando, né? E, principalmente, o quanto a vida dela está sendo afetada. Então, quando o profissional, ele vai avaliar se a pessoa realmente tem um transtorno ou não, ele vai avaliar, além dos sintomas, o quanto a vida dela está sendo afetada e qual o grau de sofrimento que ela está experimentando. Por isso, a importância de fazer um tratamento, né? Exato. Para poder saber, realmente, qual caminho se deve tomar. Como posso ajudar uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo? Ah, essa pergunta é maravilhosa. Sim. Primeiro, como você falou, a empatia. Empatia. Você compreender. Tem que compreender. E, assim, ter informação, né? Porque, muitas vezes, você vai achar aquilo estranho, né? E você não vai saber como lidar com aquilo, né? Então, é necessário ter a informação e, por isso, é tão importante, né? A gente está aqui conversando sobre isso, né? E aí, você, tendo a informação, você consegue chegar para a pessoa com empatia e falar, olha, vamos procurar ajuda, né? Eu acho que você está sofrendo muito com isso, eu acho que você pode ter isso. Exato. Então, vamos procurar o profissional. O que eu fiz com o Arthur, né? Quando eu percebi que ali tinha uma coisa errada, eu digo, olha, você está com toque. E aí, eu comecei, realmente, a refletir, a conversar, a ver os comportamentos dele, as coisas compulsivas, aquilo que era exagerado e que eu estava vendo que estava afetando o nosso relacionamento, porque acaba afetando o relacionamento e muito. Mas, quando a gente ama, a gente procura ajuda, né? Exatamente. Então, a empatia, ela é importante e eu falo de todas as formas, porque uma criança que tem ali o toque, uma criança que tem PDH, uma criança com autismo, então, ela precisa realmente de todo um apoio, né? E imagina que quando isso não é identificado na vida ali dela enquanto criança, quando ela se torna um adulto, ela vai ter muito mais consequências na vida, porque ela vai passar uma vida inteira sofrendo, como você mesmo falou, no convívio diário, porque a gente se relaciona com a sociedade como um todo e todo mundo é diferente uns dos outros, no trabalho, na escola, na faculdade, na vida como um todo. Então, é preciso realmente, inclusive, que os pais, as mães se atentem, os educadores com as crianças aí, porque realmente eu fico muito preocupada com o desenvolvimento dessas crianças no futuro. E que bom que hoje as coisas estão mudando bastante, a gente está conseguindo falar sobre esse assunto, as pessoas estão identificando, entendendo e estão procurando resultados, porque antigamente era subnotificado, as pessoas achavam que só procuravam o psicólogo, quem tinha algum transtorno mental. Enfim, que bom que as coisas estão evoluindo, políticas públicas estão avançando muito para isso e eu acho que o caminho do desenvolvimento é isso, nunca julgar ninguém, mas sempre colaborar e sempre ajudar. Ter empatia é sempre uma ótima solução. Obrigada, tá bom? Volta sempre aqui ao nosso programa revistado.